Olha, se tem uma coisa que eu valorizo muito é segurança e proteção. E a Tiradentes Proteção Veicular oferece isso pra você também. Atenção você que tá querendo agora sair pro feriado de carnaval, já pensando aí no carnaval, né? Colocar o carro na estrada, a família, curtir o feriado de carnaval. Só que você tem que fazer isso com proteção. Então, Tiradentes Proteção Veicular oferece pra você. Atenção você, telespectador da TV do carro. Ao ligar nesses números que estão aí na tela, você já vai ter 50% de desconto. E aí você me pergunta, Paulo, mas a Tiradentes Proteção Veicular atende todo o território nacional? Eu vou pra praia no Nordeste. Claro, meu amigo, todo o território nacional com 50% agora na adesão. Então, ligue agora e diga, sou telespectador da TV do carro e venha para Tiradentes Proteção Veicular.